Essa todo mundo sabe, moleque, né? Me disseram que ela foi vista com outro Novos cambreros pela cidade a rodar E vem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça, por favor Ali a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntinhos e manchando de amor Buscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu mamar Buscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo feminino Você fez-se esmoronar Me disseram que ela foi vista com outro Novos cambreros pela cidade a rodar E vem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça, por favor Ali a pouco eu mesmo vi o buscão E os dois juntinhos e manchando de amor Buscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Buscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez-se esmoronar A moção preto, você é feio que você é mentira Duas notícias, eu não vou te falar Você fez-se esmoronar Você fez-se esmoronar Essa é pra vocês cantar comigo aí E do Goiás Comigo agora Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Comigo, tô escutando, é Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde chorei, você chorou Onde chorei, você jurou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você jogou Do que eu era, não sei quem sou Lá pro inferno Mais lá Só eu amei Você não me amou Agora vou ver se a sanfona toca essa música aí agora Eu não me amei Se inscreva no canal 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 Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Essa vai com roncho de palha aí Quando olhei a terra ardendo Paraguai eu voltarei Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, ai, por que tamanha judiação? Quebraseiro, 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 buque, formalha Nem um pé de plantação Por falta d'água, por falta d'água, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu amazão Então eu disse, óbvio, sozinha, guarde contigo, meu coração Quando eu disse, óbvio, sozinha, guarde contigo, meu coração Quando o verde dos meus olhos se espalhar na plantação Eu lhe asseguro Eu lhe asseguro Nem já disse, óbvio Que eu voltarei O meu coração Eu lhe asseguro Nem já disse, óbvio Que eu voltarei O meu coração Eu lhe asseguro Amém